Mas não é só isso. A questão, por exemplo, que cada igreja tem um governo, né? Então, isso não vale para uma igreja presbiteriana, uma batista, o governo lá é diferente. Vai a questão do voto, esse tipo de coisa. Mas na nossa é mais centralizada. Então, a gente, por exemplo, a gente não escolhe o dirigente. E aí vem a liderança setorial. A liderança executiva, a pastoral. Exatamente, a liderança setorial que também não foi escolhida por nós. Foi escolhido pelo presidente. Então, o presidente colocou aqueles que são gerentes nos setores. E esse pastor setorial começa a tomar conhecimento do rol de pastores que ele tem ali. E ele vai colocando, tirando, substituindo. E isso, muitas das vezes, para que esse pastor não fique acomodado. Por exemplo, você deixa um pastor 10 anos numa congregação. Chega um ponto, um momento em que ele está, vamos dizer assim, acomodado, ele não está mais tendo novas ideias, novas estratégias. As pessoas como que se acostumaram com a forma de lidar com as coisas. Então, quando você faz essa substituição, e normalmente acontece entre 3 e 5 anos uma substituição. Se a pessoa não está indo bem, e aí essa avaliação é feita, por exemplo, nos relatórios, 3 anos já substitui. Se a pessoa vai um pouco melhor, às vezes estica até 5. E tem uns que, exceções, vão até além de 5 anos. As pessoas ficam 10 anos na congregação. E a gente sabe que tem. Mas se você for ligar, os líderes executivos ficam 20, 30 anos. Sim, pois é. É só o gerente do líder executivo que tem essas trocas. E essas trocas, que fazem essas trocas. E acaba acontecendo também com a gente, porque os pastores setoriais não são trocados constantemente. Não são. E aí ficam mais tempo. E de fato, é interessante que aconteça assim. Porque quando você pensa em uma pessoa que está colocada numa posição de pastor setorial, ele tem que conhecer os pastores que vão ser dirigentes das congregações. E para ele tomar esse conhecimento, leva um tempo. Para ele ajustar a sintonia fina ali. Então, se você ficar trocando de 5 e 5 anos, você sempre vai ter um setor um tanto caótico. Então, é natural que ele fique mais tempo. Porque ele, durante o tempo, ele toma conhecimento. Aí ele começa a implementar um trabalho. Aí o trabalho começa a dar certo. Então, ele tem que ter tempo para desenvolver isso aí. Enquanto que o dirigente lida só com a sua congregação. Então, com pouco tempo, ele tem que conhecer as pessoas que estão ali. O que ele tem? Eu tenho bons pregadores. Eu tenho bons professores. Eu tenho pessoas para trabalhar nos setores. Ou não tenho. Então, eu tenho que formar. Eu tenho que mandar para a teologia. Eu tenho que trazer um núcleo para cá. E por aí vai. Ele vai se organizar. Pode falar. Outra coisa também que eu observei em relação a isso. Imagina que troca constantemente o pastor do setor. Quando troca só o pastor da congregação. Pequenas alterações locais. E que não pode se sobrepor àquela que já existe setorial. Exatamente. E se trocar setorial, é quase que... É meio que obrigatório. Quase sempre acontece a mudança em todas as congregações. Exato. Vai refletir. Vai refletir. Aí o setor tem 50 congregações. Você vai refletir na administração de todas elas. Porque vem com o pastor setorial. Vai ter que conhecer como funciona o trabalho. Como são. Que cada congregação, por mais incrível que pareça, cada congregação tem uma característica própria. Você vai em uma congregação, as pessoas ali são crentes há mais tempo. São mais amadurecidas. Os mais velhos. Então, de um lado, eles sabem muito bem o que eles têm que fazer. Então, você não precisa estar ensinando tudo para eles. Por outro lado, eles são mais ranzinza. Então, não aceitam qualquer coisa. Eles são mais resistentes, às vezes, à liderança. Eles têm que conquistar com mais dificuldade. Aí você vai na outra. Um monte de crente novo. Você dá a parte do senhor e já estão pegando fogo. Mas, por outro lado, toda hora você tem que estar ensinando. Porque toda hora erra. Toda hora não conhece a liturgia do culto. Não sabe o que fazer. Então, aqui você sabe. Eu preciso de um pastor mais experiente para mandar para essa. Porque ele sabe lidar com esses crentes mais velhos. Mais teimosos, muitas das vezes. Às vezes, mais... Querem testar o dirigente. Porque conhecem muito de Bíblia. Aí, o outro, já posso mandar alguém com a palavra mais impactante. São pessoas mais novas. Então, precisam. Estão nesse calor do ovo convertido. Então, uma pessoa com esse trabalho mais dinâmico. Então, para a pessoa tomar conhecimento do que ele tem no setor, leva um tempo. Então, não é produtivo ficar trocando toda hora setorial. Mas, dirigente local, dá para ter um prazo menor. Já imaginou que a cara dois anos troca o patro setorial e a cara dois anos local? Nossa! Vai flutuar demais. É, exatamente. Aí, começa um trabalho e não dá tempo de desenvolver. Porque quando você começa um projeto, leva um tempo para aquilo começar, de fato, a entrar nas engrenagens. A patro setorial tem sua agenda. É. Uma forma diferente, né? Exatamente. É isso, não é mudar. É muito diferente. O líder distributivo, ele coloca aqui o que é. É aquele que distribui tarefas das operadoras e se ocupa de vigiados. Então, basicamente, só de ler isso aqui, a gente já sabe. O líder distributivo, eu posso colocar também como uma... Ele pode tanto ser um líder muito maduro, que tem maturidade, ou ele pode ser um líder frouxo. Ele pode tender para um dos lados. Se ele, na verdade, ele é distributivo porque ele é maduro, ele é a pessoa que conhece muito bem o funcionamento do sistema, sabe analisar as pessoas, tá certo? Tem muita segurança do que está fazendo e não precisa toda hora estar aparecendo. Não precisa toda hora que o seu nome esteja em destaque. Então, ele sabe que o processo, ele está assim, por trás da cortina, está controlando ali o que está acontecendo, as situações. Então, ele coloca as pessoas certas no lugar de certos. Então, muitas das vezes, ele não é um grande pregador, mas ele sabe que tem irmãos que pregam muito bem. Tem irmãos que pregam mensagens que são muito boas para congresso, mensagens mais impactantes. Tem outros irmãos que trazem um ensino muito profundo, são bons para os cultos de doutrina. E aí tem outros irmãos que são muito dinâmicos, que podem trabalhar na gerência das situações da igreja. Pessoas rápidas, dinâmicas, práticas, que resolvem as coisas. Aí tem pessoas que ele sabe que tem mais dificuldade, então ele sabe como lidar com elas. Então, ele administra situações de modo que ele não precisa toda hora estar no centro. Ele coloca as pessoas certas no lugar de certos. Então, temos aí um líder maduro. Ou, por outro lado, se, na verdade, ele é distributivo porque ele está tentando fugir da responsabilidade. Ele vai toda hora se isentar e colocar alguém porque ele, na verdade, não sabe o que fazer. Então, tem pessoas também que, na verdade, chegaram até aquele cargo. Eles chegaram ali pelos meios errados. Tem um parente, tem um amigo, tem uma pessoa que o beneficiou, que o colocou ali em função disso, desse relacionamento. Ele chega no lugar. Então, ele queria tanto aquele cargo, mas não sabe o que fazer com ele. Não sabe como desempenhar, como desenvolver. Ele vai ter que apelar para o quê? Ele vai ter que apelar para as pessoas que sabem. É onde ele vai ter que dar um pouco mais de autonomia. Não porque ele esteja controlando o processo e dando espaço para as pessoas. Mas porque, de fato, ele não sabe o que fazer com aquilo que ele conquistou. E aí, nessa liderança distributiva, eu cito aqui do mundo empresarial o chamado license fair. O license fair, que aí você vê, os elementos do grupo têm liberdade completa para tomar decisões. Isso pode ser interpretado de forma positiva ou negativa. Se a pessoa é muito segura e está controlando tudo o que está acontecendo. Ele tem noção. Ele colocou uma pessoa para ensinar, só que ele sabe o que a pessoa está ensinando. Ele está controlando aquilo. Ele colocou uma pessoa para administrar as doações. Mas ele sabe a conta, quanto entra, quanto sai, no que está sendo investido. Então, tudo bem. Ele colocou uma pessoa muito competente lá. Mas ele sabe o que a pessoa está fazendo. Agora o outro. Não, eu não quero, na verdade, eu não quero a responsabilidade com isso. Então, quem quer fazer isso aí? Põe lá e não sabe nem o que está acontecendo. Se alguém perguntar. Mas tem uma cesta básica para doar para o irmão? Ele fala, meu irmão, não sei. Pergunta para fulano. Poxa vida. Quer dizer, o que está acontecendo lá, você não sabe nem o que está acontecendo. Se estiverem pegando aquilo e levando para casa, você também não sabe. Você não tem controle. Você não sabe o que está acontecendo. Então, tem um lado positivo e tem um lado negativo dessa liderança distributiva. O positivo é a pessoa sabe tudo o que está acontecendo e coloca as pessoas certas nos lugares certos. E o negativo é, na verdade, a pessoa está fugindo da responsabilidade e largando a mão dos outros. Por exemplo, eu já vi pastoros aqui, quando eu era tesoureiro, falaram um punto. Eu não sei quanto que entra e sai o que faz. Então, esse lado é negativo mesmo. É porque ele é, vamos dizer assim, tudo bem, eu tenho um tesoureiro. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro tesoureiro. O tesoureiro pode cometer lá um grande erro. Deixou de registrar uma coisa. Ou então, sei lá, cometeu um erro lá na hora do cálculo. O relatório está incorreto. Mesmo que o tesoureiro tenha cometido o erro, a responsabilidade é dele. Essa é a questão. Ele é o nome dele que vai. É o dirigente fulano de tal, na igreja dele foi o que aconteceu. Então, tudo bem que ele, de fato, ele coloque a pessoa certa no lugar certo e deixe ela trabalhar. Mas ele tem que ter noção do que está sendo feito. Então, ele tem que ter a prestação de contas. A pessoa vai lá, é ela que vai fazer o relatório, é ela que vai contar, é ela que vai levar depois para a sede do setor. Mas antes disso, tem que chegar até ela. Fala, foi tanto, entrou tanto, saiu tanto, está aqui as notas, está aqui o relatório, ele toma noção, tem conhecimento. Tem que passar por ele. Ele tem que ser, ele tem que tomar parte daquilo que está acontecendo. Tem que saber, porque no final das contas é o nome dele que vai ser o responsável por aquilo. Olha só, é o grupo que decide sobre a divisão das tarefas e escolhe os companheiros sem a participação do líder. Veja que em algumas situações é muito difícil disso acontecer na prática. Então, quando você dá muita autonomia, tudo bem que as pessoas têm que ter uma certa dose de autonomia. Mas se você dá muita autonomia, é fácil você perder o rumo das coisas. Aí depois você não pode reclamar que as coisas tomaram outro rumo. Porque se as pessoas, você pega e divide em setores. Aí você coloca líderes nos setores. Aí os líderes dos setores decidem quem vai fazer o que e o que vai ser feito. Quando chegar o resultado final, você não pode chegar nele e falar, mas eu não queria que fosse assim. Ué, mas se você não queria, por que você não dirigiu o processo? Por que você não disse como você queria que fosse feito? Uma vez que você delegou a total responsabilidade à pessoa, você não pode depois reclamar dos resultados. Você pode até não gostar do resultado e trocar a pessoa, mas o dano já foi feito. Então esse é o problema. Veja, tem que ser lidado de uma forma madura com isso, para que isso não venha a acarretar maiores prejuízos. Tudo bem, você vai setorizar, você vai colocar líderes em cada setor. Mas você pelo menos tem que acompanhar o que os líderes fazem. O que eles dizem, o que eles pregam, o que as pessoas estão fazendo. Ou quando o delegar para fazer, dá essas diretrizes, né? É, muito bom, exatamente. E se você faça dessa forma, o meio, a forma, mas o rumo é esse. Aqui, o objetivo é esse, você vai lidar dessa forma com as coisas, porque a pessoa agora, ela vai ter uma orientação. Então ela não pode depois reclamar que ela teve que se virar, porque ninguém explicou. Não, foi orientado. Se você fizer diferente, está diferente da orientação. Mas quando não é dada a orientação, quando alguém larga na sua mão e deixa você se virar, o resultado também, ela não pode reclamar, porque não teve orientação. O líder não regula nem avalia o que se passa no grupo. O líder apenas faz alguns comentários irregulares sobre a atividade do grupo, quando questionado. E coloca vantagem e desvantagem. Vantagem, maior autonomia e independência. Aumento da motivação dos subordinados. Por quê? Porque quem quer trabalhar mesmo, gosta desse tipo de liderança distributiva, porque dá espaço para ela. Então se a pessoa é muito criativa, é muito dinâmica, é muito dependente, ela acaba gostando dessa liderança. Porque ela fala, ele não é chato, ele não fica no pé. Ele me dá a incumbência, me dá a autoridade e deixa eu fazer. Então para esse tipo de pessoas, esse tipo de liderança é aprovada, ela gosta. Aumento da especialização, porque a pessoa tem liberdade de fazer experiências, trabalhar e crescer. Agora o lado negativo, desconforto em parte dos subordinados. Porque tem pessoas que de fato estão aguardando uma orientação clara. Aguardando uma liderança que de fato se expresse na forma como ela quer que seja feito o trabalho. E quando isso não acontece, ela fica um tanto perdida, fica um tanto desorientada. Falta de responsabilidade é óbvio. Uma vez que você começa a delegar para as pessoas e entregar na mão delas e deixar que elas façam do jeito que elas acham que tem que fazer, nem todos estão no mesmo intuito, com o mesmo propósito, nem todos estão com o mesmo comprometimento. Então algumas pessoas vão acabar sendo uma âncora. E alguns vão desenvolver muito e outros vão encontrar nisso a brecha que precisavam para fingir que estão trabalhando. Decisões inadequadas, autoridade do líder enfraquecido, a sua imagem fica cada vez mais apagada. Confusão de papéis e responsabilidades, porque como o Dittal diz, casa onde todo mundo manda, o cachorro passa cedo. Então todo mundo manda, ninguém quer dar água para o cachorro, cada um só quer fazer aquilo que é mais interessante. E aí fica um tanto confuso. O líder educativo é aquele que de maneira técnica e exemplar interage com os subordinados, ensinando e aprendendo novas maneiras de executar tarefas. Ele conscientiza os subordinados da responsabilidade, das finalidades e das tarefas. Por estar sempre aberto para ouvir, termina criando vínculo afetivo entre líderes e liderados. E aí você tem algumas características, inclusive depois ele vai citar que a liderança de Cristo, em alguns momentos, se mostrava bastante por esse viés da liderança educativa. Porque o líder está intimamente ligado com todo o processo de desenvolvimento dos liderados. Então, por exemplo, ele está num primeiro momento, antes de delegar, ele demonstra. Então ele vai junto com eles, mostra o que tem que ser feito, como tem que ser feito, e aí dá oportunidade a eles fazerem. Houve um feedback, houve aí um retorno sobre como, por exemplo, Cristo perguntou, o que dizem os homens acerca do filho do homem? Um diz que é Elias, outro diz que é Jeremias, outro diz que não sei o que. O que vós dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pronto, declaração de Pedro. Aí você tem uma liderança que demonstrou para eles, pegou a bacia, pegou o pano, lavou os pés e disse que é isso que eles têm que fazer. Demonstração. Ele interagiu, ele entrou junto com eles no processo. Ele demonstrou para eles como é desenvolvido todo o processo. Então temos uma liderança que de fato é uma liderança ideal. E aí eu citei aqui, como exemplo, até o método socrático, que ia por meio da maieutica. A maieutica é, ele vai fazendo questionamentos e a pessoa conforme vai respondendo esses questionamentos, ela vai tentando defender as suas ideias. E aí ele faz outro questionamento em cima disso. E nesse processo de perguntas e respostas, muitas das vezes, muitas ideias falsas são destruídas. Porque ele não consegue justificar, não consegue defender essas ideias até o fim. Então nesse processo de perguntas e respostas, Sócrates ia desmontando muitos conceitos equivocados e ia de fato construindo uma sólida filosofia que estava centrada agora no homem. E não nos deuses ou nos elementos, mas sim centrada nas necessidades humanas. Então Sócrates é um exemplo disso. E nós encontramos também no Senhor Jesus Cristo, quando ele assume de fato o papel de ser o exemplo máximo. E ele vai demonstrando para os discípulos e ouve também os discípulos. Então é uma liderança muito mais ligada. Agora, claro, não é todo momento que você vai ser um líder educativo. Não é em todo momento. Mas em algum momento você precisa ser. Em algum momento você tem que se aproximar das pessoas e você tem que demonstrar para elas, a partir daquilo que você conhece, a partir daquilo que você tem como experiência e fundamental na Sagrada Escritura, você tem que demonstrar para elas o que tem que ser feito, como tem que ser feito. E no momento desse você assume essa característica, você é um líder educativo. Você está junto com ela no processo de crescimento de ensino e aprendizagem. Líder transformador, que ele coloca aqui, é de caráter revolucionário. É aquele que tem habilidades para mudar a mentalidade das pessoas passivas de mudança. Ele trabalha o caráter e a habilidade técnica de seus companheiros, aproveitando os aproveitáveis e aperfeiçoando os aperfeiçoáveis. Com seu talento ele consegue transformar indivíduos dispersos em equipe coesa. Então, aqui o líder transformador, primeiro, ele tem um ideal. Ele tem um objetivo que ele quer alcançar. Então, quando ele tem esse ideal, ele tem esse objetivo, ele vai agora incendiar as pessoas para que elas também venham a aderir a esse seu propósito. Essa é a questão do líder transformador que ele coloca aqui como revolucionário. E eu trouxe o exemplo de Davi, primeiro livro de Samuel, 22, 1 e 2. Davi estava numa situação difícil, ele foi para a caverna de Adulão e a ele se reuniram muitos homens que estavam desgostosos com a sua situação no reinado de Saúl, que tinham dívidas, que tinham problemas e foram até Davi. E foram contaminados com as ideias de Davi. A liderança transformadora que Davi foi para eles. A liderança revolucionária que Davi se demonstrou ser para eles, transformando eles em pessoas desmotivadas, pessoas fracassadas, pessoas que não tinham perspectiva, em agora soldados ligados a esse projeto de governo de Davi. Que quando chegou ao poder, não se esqueceu deles. Os promoveu como pessoas ligadas agora ao seu governo. A parte mais importante do seu governo. quando ele é consagrado em Hebron, depois quando ele é consagrado em Jerusalém, para reinar sobre todo Israel. E aí você tem essas pessoas que foram transformadas a partir da ideia da liderança. E na verdade, esse tipo de características são as que estão mais relacionadas com a igreja. Por quê? As pessoas que estão aqui, vamos falar francamente, sinceramente, as pessoas não estão aqui por obrigação. vocês poderiam estar em qualquer outro lugar sem que isso lhes acarretassem prejuízo. Vocês poderiam ir para outras igrejas, ir para outros lugares. Por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui por quê? Vocês veem que está sendo buscado aqui algo que vocês também estão buscando. a presença de Deus, servir melhor a Deus, glorificar a Deus através da sua vida, adorar ao Senhor numa congregação, trabalhar para Ele numa igreja. Então você vê, estão buscando a mesma coisa que eu. Então você se agrega, você junta, você, de fato, se liga àquelas pessoas por estar no mesmo ideal, no mesmo objetivo. E aí é onde uma liderança consciente desse papel, ela vai comunicar essa ideia, vai comunicar esse propósito e vai fazer com que a pessoa compreenda, ela entenda a maneira como chegar até esse objetivo, até esse propósito. Que é aí onde entra a sua pregação, a maneira como você prega, a maneira como você comunica a palavra de Deus. Se você está incendiando as pessoas a buscarem também o mesmo ou se você está desmotivando-as. Então tem todo esse diferencial aí. Na liderança transformadora, o líder carismático, vamos colocar aqui rapidamente, a palavra carisma, como está ali, dom natural, que desperta admiração, respeito ou fascinação. Qualidade de quem fascina ou atrai, despertando a simpatia das pessoas com as quais, as pessoas com as quais, tem uma continuação. Fascinação que desperta fascínio que chama atenção. Ok. E aí eu coloquei em cima ali a pessoa no centro da ação, sendo observada por todos. É, pois é. E embaixo, exatamente uma palavra que era muito usada, que é um tanto antigo, que é o magnetismo. A pessoa que exerce um certo magnetismo sobre as outras. E é impressionante que vez ou outra você se depara com esse tipo de liderança. pessoa que você olha para ela e pela postura, pela voz, o tom da voz, aparência até, a pessoa também tem que trabalhar nessa questão da aparência, pelo encadeamento das ideias, a forma como ela expressa, como ela expõe essas ideias. você dá um voto de confiança para ela. Você acredita nela, você fala, não, de fato, essa pessoa, ela vai dar certo, ela vai crescer. Eu quero crescer junto com ela. Eu confio nessa ideia dela, acredito na ideia dela. Então, isso é carisma. Então, o líder, ele não pode depender só de carisma, porque a pessoa, muitas das vezes, ela consegue ser convincente, ela consegue argumentar com as pessoas e convencê-las de certas coisas, mas se ela não tem, de fato, um projeto real e se ela não está buscando chegar até esse projeto de uma forma séria, levando a sério a sua vida, a vida dos outros e o tempo das pessoas, se ela não está fazendo isso, se ela tem só o carisma, ela vai ficar atraindo as pessoas, mas em algum momento, a pessoa vai perceber que ela não vai chegar a lugar nenhum. Ou quando tiver algum tipo de problema que precisa além do carisma para resolver, não vai se destanar. Então, o carisma é uma parte, mas não é tudo. Você tem que ter preparo, você tem que ter um ideal que você está buscando, você tem que ter comprometimento com o que está fazendo, você tem que ter responsabilidade com as pessoas, porque só o carisma não basta. Senão, você atrasa as pessoas para si, para quando elas chegarem perto de você, elas veem que você é um blefe. Elas veem que você, na verdade, é uma enganação. Ah, ele tem toda essa pompa aí de líder, de liderança, que vai levar todo mundo para frente, mas na verdade, é pura enrolação, é só discurso. É aí que você desperdiça. É por causa do salado, não está falando? É. Porque a demoração não tem que ir no mundo. Sim, exatamente. Que aí é onde, ela pode até conquistar, e ela tem que tomar muito cuidado com isso, que às vezes as pessoas, um joguete que acontece, algumas lideranças, elas querem atrair certas pessoas por causa de certas vantagens. A pessoa tem dinheiro, tem dinheiro, porque eu quero manter ela perto de mim. Aí o que eu faço? Eu coloco ela num cargo para mantê-la aqui. Ela está comprometida com esse cargo, ela não vai sair. Só que o que acontece? Será que essa pessoa que foi colocada ali tem condições de atender as demandas do cargo? e aí se ela não tem, as cobranças vão vir. Porque mesmo que você goste da pessoa e você ache ela muito legal, quando chegar a hora de resolver os problemas, você quer que os problemas sejam resolvidos. Então, fulano tem que pregar. Ah, mas não, vai você, vai o outro, vai não sei quem. Não, é você. Tem que pregar. Tem que entregar uma mensagem. Não, tem que... É uma palestra. Você tem que apresentar esse estudo aqui, esse conhecimento. Não, você tem que representar uma pessoa lá no interior de São Paulo. Não, é você mesmo. Você que tem essa incumbência. Não, manda fulano, manda ciclano. Aí você começa a perceber, alguma coisa está colocando ele aí sem ser a competência. Então, o que é? E é onde vai? Quando você começa a perceber esse tipo de ação, tanto aquela pessoa vai ficar desacreditada quanto aquele que o colocou ali. Aí todo o sistema cai por terra. Todo o sistema cai por terra.